Aí aqui, olha... Não, aqui eram os desembargadores atuais. Atuais. É, aqui é o doutor Afro, aqui? Doutor Afro, o doutor Afro fez um anúncio. Até aqui, doutor Afro. Ah, Florencio. Ah, Florencio. Nos acompanha aqui, foi candidato a presidente também. É você que vai ser candidato também, doutor Afro, nosso colega. Ó, desembargador Ademar Mendes Bezerra. Ademar Mendes Bezerra, eu acho que foi o filho dele que aniversariou essa semana. Ademarzinho. É, que eu tenho os parabéns, meu filho, parabéns. Ademar Mendes Bezerra. Aí, olha, doutor Abelardo, grande desembargador, muito cego, muito reto, muito pobre. Celso Albuquerque, aí desembargador Edith, Brigel, embarrador Hernani. É, vou ir mostrando, inclusive, a foto. Aqui era o desembargador, na época, presidente do tribunal, desembargador Chimenez. E agora era o quinto constitucional. Embarrador Fernando Chimenez. Fernando Chimenez. É, é. Embarrador Fernando Chimenez. Desembargador Fimenez, um dos maiores processualistas do Brasil, viu? Muito querido. Um dos maiores processualistas do Brasil. Um dos maiores processualistas do Brasil. Um dos maiores, respeitador das provocativas da democracia. Um grande desembargador. Um grande desembargador. Doutor Mendes, aí doutor Aroulo. Doutor Aroulo Rodrigues, doutor Alexandre, saudoso Alexandre. Doutor Francisco Araújo, né, desembargador. Mas doutor Marcos. No Salles, né, não sabe, não é. Mas não deixou. Foi com o colega da doutora Neu. Eu vi as muitas prestações. Não, não disse foi não. Foi da Séria. Não, eu disse que você conhecia. Ah, conhecia. Você fez uma homenagem a ele. Olha aqui, ó. Uma grande magistrada, Gisela. Conheci a Gisela. Gisela Nunes, né? Gisela Nunes. Passou muito tempo de Sobral, na época que eu morava. Essa edição, essa edição teve uma tiragem limitada, porque isso foi tão caro. E eu fiz uma parceria com o Jornal Povo. Foi o que possibilitou. E o Jornal Povo comercializou alguns espaços de anúncio. Aqui a doutora... O Guete. O Guete, ela foi presidente do Tribunal. Foi ela que disse que não botava a mão no fogo por todos os desembargadores. Eu não lembro. Foi, foi. Não. Ah, foi a doutora Águeda. Perdão, foi a doutora Águeda. 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 A doutora Águeda foi que disse que não botava a mão no fogo por todos os desembargadores. Aí, depois foi que veio... Doutor Zé Cláudio. Zé Cláudio Mogueira Carneiro, ó. Mas, doutor Marcos, aí fora esse livro, as edições aqui... As edições aí hoje são muitas. Hoje nós estamos completando, doutor Luiz Antônio, Completamos agora aí em fevereiro, que eu estou comemorando aí em julho. Sim. Doze anos da Lei Silêncio. Sim. E como é? Doze anos. Tem essa responsabilidade. É uma responsabilidade muito grande. É, é. Essa aqui foi uma edição que, de 2010, pela primeira vez eu me coloquei na capa. Porque eu acho que muito fica parecido com a autopromoção. Não. Você se colocar numa capa da sua própria revista. Mas isso aqui teve uma razão. Foi um caso emblemático, uma campanha que essa atriz da Globo, essa moça, fez. Porque o pai dela não queria reconhecê-la como filha. Quem era? É a Simone. É a Simone Soares. Era uma atriz de hoje, está na Record. E ela fez uma campanha no Brasil e eu era o advogado dela. Então, eu aqui estava como advogado e não como dono da revista. Sim. Eu representava os interesses dela no processo. E aí, hoje nós estamos, esse ano, 2018, completando 12 anos da lei de legislação. Deixa eu mostrar aqui algumas capas aí. Algumas capas. Olha aqui, Luz Antônio. Que capa interessante essa aqui, ó. Essa aqui é uma capa interessante. Ô, doutor Hélio, doutor Alívio, fiquem à vontade para perguntar. Doutor Roberto também, que está aqui nos nossos estúdios. Que não é da TV União, mas é aqui do Café dos Amigos. Ó, essa capa aqui fala sobre milhões de brasileiros não podem comprar sequer um comprimido de medicamento. Aí tem uma matéria com a doutora Ada Pelegrino, que eu entrevistei no aeroporto. Hoje falecida, né? Falecida. Das maiores processualistas. Código de processo civil. Quando eu comecei a advogar, esse era um dos maiores nomes do direito do processo civil. Ada Pelegrino. Ada Pelegrino. Doutor Marcos, qual foi a reforma do judiciário? Olha, nós tratamos sobre a reforma do judiciário. Quando saiu a lei da reforma do judiciário, né? Pois é. Aí eu queria saber aqui... Isso aqui, ó. Em 2007. Liberdade de expressão versus privacidade. Olha o doutor Alívio mostrando aí também. E é um tema atual, atual. É um tema que não deixa de falar. Muito atual, né? Muito atual. É. Doutor Marcos, qual foi a matéria mais envolvente, a que chamou mais atenção, que o senhor retratou na revista? Luiz Antônio, eu fico até assim... Me emociono um pouco, porque o jornalista, ele gosta disso. O Roberto sabe disso. O jornalista, ele gosta de se envolver com o tema, com a matéria, né? E eu entrevistei grandes nomes do direito. Eu entrevistei, por exemplo, o professor Capês, o Fernando Capês. Entrevistei o professor Humberto Teodoro Jun, Ada Grinover. E uma das matérias que mais me emocionou foi de um colega nosso, advogado, que era catador de lixo em São Paulo e se transformou em advogado. Estudou, venceu e fez o curso de direito e conseguiu passar no exame de ordem. Isso foi uma das matérias que mais me emocionou. E a outra foi entrevistar uma advogada mais antiga em atividade no Ceará, que é a doutora Ozê Carvalho. Pô, é bando ruim. Eu sei, eu conheço. Lá do Iguatum. Lá do Iguatum. Lá do Iguatum. Lá do Iguatum da academia, que eu também faço parte da UMSI. Você faz parte da academia. Faz parte da academia. Faz parte da academia municipal. É, academia municipal. E outra entrevista que também me relembra muito e que foi muito boa foi eu passei quase duas horas e meia, quase três horas, conversando com o professor Damásio de Jesus. Foi uma aula que eu recebi de direito penal, que é uma matéria que eu não gosto. Mas conversamos sobre violência, sobre segurança no Brasil, sobre legislação penal, sobre legislação de execução do prêmio penal. Rapaz, foi uma conversa muito interessante. Doutor Luiz Flávio Gomes já participou? Luiz Flávio Gomes. E agora aqui, ó. Falando direito penal, o maior penalista. Olha que eu entrevistei Manuela Dávila, que na época era só uma, acho que era parlamentar e tal, mas lá no Rio Grande do Sul hoje é candidata a presidente da república, né, Manuela? Exatamente. É, candidata. Doutor Marcos, e deixe-se... Ah, isso aqui tem uma história interessante. Me desculpa, eu não desculpe. Fica à vontade, por favor. Doutor Luiz Guimarães. Sim. Eu, quando eu fui fazer essa matéria sobre o deputado Luiz Guimarães, que ele tinha acabado de falecer, eu procurei o senador Mauro Benevides. O senador Mauro Benevides tinha tudo do Luiz Guimarães, o arquivo, tudo, mandou tudo pra mim. Fotos, cartas, mandou tudo pra mim fazer a matéria. E foi feita essa capa com o deputado Luiz Guimarães. E outra muito boa também foi a da Maria da Penha, que eu entrevistei na casa dela, quando assim que a lei saiu, porque ela é envolvida com o projeto de lei, com a elaboração, tudo. E eu fiz essa entrevista com a Maria da Penha na casa dela. É cantada dela, tá? Eu gostei. Mas ela morava, não sei se ainda mora, lá perto do Mercado de São Sebastião. Me lembro que era uma casinha pequena, fui lá e passei a tarde todo o tempo conversando com a Penha sobre como tinha sido a vida dela, o problema que ela passou e sobre a lei, sobre a lei Maria da Penha. Marcos, e desses nomes todos que estão aqui, nomes de repercussão no Brasil, no Brasil e no exterior, assim, desses nomes aí, quais foram os grandes nomes que você trouxe aqui para Fortaleza, para Palestra, para Palestra, para Augusto? Rapaz, já trouxe muita gente. Olha, eu já organizei aqui no Ceará, Luiz Antônio, aproximadamente uns 20 eventos jurídicos de importância, sabe? E nomes, nomes... É, o papelzinho aí, ficou um papelzinho. Rapaz, eu vou tirar, meu Deus, aqui é a doutora Neu. Aqui, eu vou na testa do presidente aqui, do doutor Neu. Aqui, o programa, a produção aqui é assim, hein? Oi, como é que eu trato os meus amigos aí, meu irmão? Apeça, doutor Neu, que me coloque em cima da aula. Viu, Luiz Antônio? Mas é isso, meu irmão. Eu amo a Neu. Hashtag, amamos a Neu. Mas foi bacana, sabe o quê? Essa sua pergunta aí, sobre o... Você me perguntava sobre... O nome de maior destaque. O nome de destaque. Maria Berenice Dias, Rolfo Madaleno, Paulo Lobo, grande doutrinador. Rapaz, Damásio, o professor, esse que é desembargador no Rio, que é o... Eu esqueço o nome dele, que é ligado ao direito criminal e direito à criança e adolescente. É o Cid Darlon, já trouxe aqui. Zeno Veloso, Regina Beatriz Tavares, que atualmente é a corrente a que eu me filio no direito à família, porque... E da dona Berenice também. É, a Berenice também. Não, deixa eu explicar uma coisa a vocês. Isso aí é uma coisa importante, deixa eu explicar até para o meu... Academia. É, o meio acadêmico. Eu presidi o IBDFAN, que foi eu que fundei... IBDFAN é o Instituto Brasileiro de Direito de Família. Durante dez anos. E depois, eu vi que algumas ideias, algumas ideias do IBDFAN não mais coadunavam com a minha maneira de pensar. Porque eu acho que o direito, ele tem que ser assim, você tem que ser reflexivo. Você não pode ficar rígido no tempo com aquilo que você estuda. A beleza do direito é essa dinâmica, é o contraditório, são as opiniões adversas, são as opiniões contrárias. E quando você fica durante muito tempo numa determinada situação, Luiz Antônio, você às vezes se acomoda. E aí eu comecei a ver algumas coisas que me incomodavam no IBDFAN, algumas coisas que eu achava exageradas. Não todas, lógico, o IBDFAN tem um grande mérito, é uma maior instituição de direito de família no Brasil. Mas algumas questões eu achava exageradas e tratadas de uma maneira superficial. Sim. Superficial. Eu estou prestando atenção. Como por exemplo... Eu conheço mais ou menos a história. Eu vou lhe dar um exemplo. A questão que ele faz, eu estou presente e eu conheço já. Eu vou lhe dar um exemplo. As famílias, as famílias, as uniões múltiplas, poligâmicas. Eu sou contra. Eu também. O sistema, o direito brasileiro, o direito civil brasileiro, ele é todo montado na monogamia. Aí vem agora o CNJ, que está lá, até o nosso conselheiro do Ceará, Dr. Valder, está no tempo, pediu vista. Mas vem o CNJ querer invadir a lei, se sobrepor à lei, legislar e aprovar a elaboração de escritura pública de uniões poliafetivas. Ou seja, três, quatro mulheres com um homem, dois, três homens com uma mulher. Isso não é da nossa cultura. Isso não é da nossa índole. Eu também sou contra. Isso não é da nossa índole. E é ilegal. E é ilegal. Então, assim, eu acho que existem certos exageros. E onde tem exagero, quando o ser humano é assim, quando ele está muito confortável, ele tende a cometer os excessos. Os excessos. E o IBDFAM começou a cometer alguns abusos doutrinários, impondo um pensamento. Como é uma instituição de muito peso, que tem mais de 10 mil associados, em grandes nomes do direito de família e do direito de sucesso. Então, isso começou a pesar. Tudo que o IBDFAM diz, virou, começou a valer como lei. As decisões. Começou a formar jurisprudência. Jurisprudência. Algumas coisas são importantes. São as ilusões. Eu não estou aqui questionando o mérito da instituição e nem das pessoas que a compõem. Que são meus amigos. Tenho grandes amigos lá, que continuam sendo amigos. Mas eu resolvi navegar por outros mares. Sim. E aí eu fui presidir, hoje presido, a Associação Brasileira de Direito de Família e Sucessões, cuja presidente é a professora Regina Beatriz Tavares da Silva, lá em São Paulo. Que é uma outra corrente de um direito mais positivado, de um direito mais aprofundado, um direito mais reflexivo e menos mediático. Doutor Matos, o que o levou a se especializar no direito de família? Qual foi a motivação? Luiz Antônio, quando eu terminei o curso de direito, eu me vi na seguinte situação. O que eu vou fazer como advogado? Doutor Roberto Pires já vai, um abraço. Muito obrigado pela atenção. É um prazer. Tudo de bom. Eu acho que esse dilema é de todos aqueles colegas que terminam, que pegam a carteira do AB. E como o doutor Hélio, que tá saindo de uma atividade bancária, onde tudo funciona muito bem. Tudo funciona muito bem e tá a vida devagar. A mesma coisa que aconteceu com o Hélio, aconteceu comigo na Teleceará. Eu saí de uma estrutura que funcionava a Contento, que vocês conhecem, da Teleceará, o Hélio conhece, e fui para uma justiça onde falta óleo nas engrenagens. Onde falta até papel pra fazer um... Exatamente. Então você sair da Caixa Econômica, onde tudo funciona muito bem, e entrar nesse sistema judiciário, onde você faz uma petição e acha que colocando no sistema ela vai andar sozinha. É, né? Grande desafio. Então, eu até, eu recentemente fui convidado pra fazer um curso na ESA para os jovens advogados. Escola Superior, que é a advocacia. Muito bem conduzida pelo doutor Marcel Feitora. Marcel Feitora. Marcel Feitora. E lá eu falei isso pros colegas, que quando a gente sai, que começa advogado, não tem a quem a gente perguntar. Hoje tem esse doutor Gugu. Mas o doutor Gugu, o doutor Gugu é uma grande fria, né? Olha, quando eu terminei a faculdade, que eu caí na advocacia, aí nós não tínhamos o doutor Gugu que ele tá falando aí. Então, eu me socorria, qualquer dúvida que eu tinha, eu me socorria de um advogado fantástico, civilista, especialista no direito, no dano moral e material, que é o Emílio Carneiro Neto. E qualquer dúvida que eu tinha, eu pegava o telefone, porque eu não tinha celular na época, nem meio, nem lá de estado, nada. E ligava pra ele e ele tirava a minha dúvida. Ah, mas esse cara sabe muito. Quando foi uma vez, eu fui no Instituto Almeida, eu digo, doutor Emílio, eu sei que o senhor é o papa do direito. Mas por que o senhor tem uma resposta sempre na ponta da língua? Ele abriu a mesa do computador e pegou um CD, júri síntese, estava lá, todas as informações que ele estava lá no júri síntese. Hoje tá bom, porque você tem o Google aí, como você estava falando, né? Então, hoje você vai no Google, que o Google pode ser uma fria, né? São milhões de investimentos. Mas quem me socorria, quem me socorria era o Mauro Sales, grande advogado lá do jornal o povo, doutor Mauro Sales, se tiveram... O escritor Maratibus Cavalcânico... É, eu... Fortaleza e Doente. É, Fortaleza e Doente. Ah, é Leão? Tem até uma lojinha embaixo. Ah, exatamente. É Sadiu, é Sadiu. Fortaleza e Sadiu. Eu me socorria muito do Mauro Sales e do doutor Xavier Torres. Foi o meu Francisco Xavier Torres, presidente da Associação dos Advogados do Ceará. Exatamente. Grande Xavier Torres. Grandes amigos. Mas o Xavier é criminalista, o Mauro Sales também. E você... Não, o Mauro Sales fazia Direito de Família, mas o Xavier sempre foi muito bom em audiência, né? Ele é bom em tudo. É, eu digo na prática da advogação, advogado experimentado e muito... Aí você foi articulado, aí você foi vendo e eu perguntava, às vezes dava uma ligadinha antes de entrar na audiência, faz o que é esse negócio de conciliação, né? Peraí, doutor. Porque na faculdade ninguém ensina isso, né? Hoje tem o núcleo de prática jurídica, mas no nosso tempo não tinha muito isso, né? Mesmo com o núcleo... Mesmo com o núcleo ainda não... O professor Antônio Carlos Fernandes nos assistindo. Ô, rapaz, meu grande mestre. E aí eu tenho uma coisa pra contar do Antônio Carlos. E eu tenho também outra pra contar. Ele foi quem pediu agora que o presidente Temer acabasse com a parca da Amazônia. Eu vi. Mas o Antônio Carlos, que tá nos assistindo, ele sabe disso que eu vou contar aqui. Eu tinha... Eu ainda fui aluno dele na Unifol e assim que eu terminei, o Demócrito do Jornal Povo me deu uma coluna no Jornal Povo. Eu lembro. É o direito do povo. Eu lembro. É. Aí eu coloquei uma matériazinha dizendo que o Supremo Tribunal de Justiça, ou seja, eu chamando o STJ de Supremo. Rapaz, aí o Antônio Carlos me lia. Olha, seu... Aí eu vou dizer aqui o que ele falou. Olha, seu... Você escreveu errado. Eu ensinei as coisas. Você parece que não aprendeu. Supremo Tribunal de Justiça é uma coisa. Supremo Tribunal Federal é outra. Mas é um grande mestre, um grande professor que a gente carinhosamente chamava lá de mestre dos magos. É. Eu gosto quando eu vejo uma foto dele próxima do Armandão. Do Armandão. Do Armandão. Porque fica o Antônio Carlos aqui e o Armandão. É assim, rapaz, é uma graça. Mas é um grande colega, advogado, nos assistindo aqui também, Alexandre Barstos Salles, que é pré-candidato à presidência do Armandão. É, também. É, exatamente. Nós vamos já falar sobre isso. E muitos outros colegas nos assistindo aqui, compartilhando. O Ramon Davi, a Cristina. Doutor Ramon, rapaz, eu estava no... Eu fui no forró que me convidaram, numa casa de shows e tal. Quando eu vi aquele... Rapaz, aquele camarada dançando lá embaixo, assim, eu estava no... O cara dando um show, de vez em quando dava a mão para mim. Um negócio meio escuro. Aí, quando eu fui ver, rapaz, era o doutor Ramon, o maior forrozeiro que tem. Bom, danço demais. Convidar ele para vir o nosso aniversário aqui no estado. Você traz o violão e ele dá um surro. Convidar ele para dançar. Convidar ele para dançar. Agora, doutor Elia Almeida, o doutor Antônio Carlos, o professor Antônio Carlos, ele entrou agora com a ação, com a ação, não sei se foi uma ação popular. Não, foi um mandato de injunção. Um mandato de injunção, exatamente. Um mandato de injunção, porque quando existe várias... Outra, o presidente da Câmara. Da Câmara para o reajuste da tabela do Imposto de Renda. Sim, muito. Ele entrou agora e está aguardando. Por que é que é justo? Por que é justo, doutor? Porque é um problema sério, né? É um problema sério. Inclusive, eu tenho a minha mãe, que é uma pensionista. Dona Maria de Mouros Lima. Você teve o prazer de conhecê-la. É uma pensionista que recebe um recurso baixo, né? Sim. E está falando de Imposto de Renda. Então, quer dizer, por quê? Porque nós estamos há vários anos sem nenhum reajuste da tabela do Imposto de Renda. É um homem que tem um senso de justiça muito grande, né? É um professor, né? É um mestre. É o mestre dos mestres, né? É uma sensibilidade muito grande, né? É. E o Roberto Pires está aqui perguntando sobre renúncia para concorrer em condições de igualdade. É um tema que nós vamos abordar agora. Vamos entrar aqui especificamente nessa questão da OAB, já aqui partindo para o bloco final. Doutor Marcos Duarte, quando o senhor se formou... Eu me formei em 95. O senhor se formou em 98, por aí? Não. Eu terminei a Unifor em 2000. O presidente da ordem era o Paulo Quezaco? Não. A gente era o Paulo. Era quem me entregou a carteira. Ele foi o doutor Paulo Xavier Torres. Quem entregou a sua carteira, doutor? Quem entregou a minha foi o sucessor, que eu não estou lembrando agora. Eu sou o doutor Raimundo... Raimundo Falcão, presidente da OAB. Ele que me entregou a minha carteira. Foi sucedido pelo Feliciano. Não, foi sucedido... É, foi pelo Feliciano. E antes, porque eu participei, inclusive, da campanha até do doutor Luiz Cruz. Sim. Porque o pessoal me via, assim, como uma pessoa muito, assim, dinâmica. Via não, vê. Eu vi. E eu era muito jovem e tudo. Ainda é. Jovem, bonita e inteligente. Eu gostava muito de me meter nessas coisas e ele me chamou. Ele disse assim, doutor André, por que você não se engaja nessa campanha? E, graças a Deus, nós tivemos êxito na campanha dele e tudo. E eu, como eu fui uma pessoa muito, assim, dinâmica. Eu gostava muito de advogar na minha época de estar. Fiquei na defensoria pública dois anos. E trabalhei muito, eu recebi a minha carteira como mérito. Eu não precisei fazer exame de óleo, porque eu era uma das alunas, né? Uma das estagiárias que mais se destacou na advocacia. E ainda continuou, ainda continuou. Como estagiária. Aí eu recebi o mérito e não fiz o exame do presidente, porque não precisou, graças a Deus. E o Marcos recebeu das mãos do Paulo Quezado. Foi um bom presidente, doutor Paulo Quezado? Foi, embora na época eu não tinha muita noção da advocacia, muito ainda ingressando na advocacia, mas doutor Paulo foi um bom presidente. Eu só tenho algumas ressalvas com esse negócio de reeleição que eu acho que você vai conversar, né? Porque esse pessoal, dois mandatos, virou quase que uma obrigação no Ceará, o presidente da UAB ficar dois mandatos. O Paulo ficou, o Hélio, o Valdetário, aí agora o Marcelo Mota quer ficar. Enfim, eu recebi uma vez uma ligação do doutor Hélio Leitão, no final do mandato dele, ele me consultou, no final do segundo mandato, ele me fazer uma consulta sobre um terceiro mandato. Não, terceiro? Terceiro mandato. Olha, eu ainda me adianto, não me veja como... É porque eu sou muito conhecido como muito sincero e às vezes muito feliz nas palavras. A sinceridade é muito boa. Mas assim, eu acho que o doutor Hélio, por ele, ainda estava lá até hoje. Sim. Eu sei, ainda estava até hoje. Porque essas pessoas têm um projeto de poder. Inclusive, ele sucedeu o Paulo Cesar. Sucedeu o Paulo. E foi assim, foi mais ou menos o Marcelo Mota, porque na época foi uma série... E política tem isso, né? Às vezes tem uma pessoa ali que nem está preparada para o cargo, mas por conveniências políticas, às vezes... E se você me der espaço, eu posso contar como foi a candidatura do Marcelo Mota, foi muito interessante. Porque aí você já participava, você entrou lá há 20 anos. Você foi eleito conselheiro pela primeira vez. Não, eu entrei em política de ordem, em 2010, a convite do doutor Valdetário. O doutor Valdetário me chamou, me convidou. Eu já era de comissão, junto com o doutor Ricardo Bacelá, eu era da comissão de cultura. Era eu, Ricardo, Manuela, eu acho que o... Eu lembro do Laércio. E aí o Valdetário me convidou para coordenar a primeira campanha dele a presidente da UAB. Só que, pela minha experiência de marketing, porque eu vinha do marketing farmacêutico, para quem não me conhece, antes de ser advogado, eu fui gerente, o mais jovem gerente do Brasil de indústria farmacêutica multinacional. Então, eu fui gerente de uma empresa inglesa, que chamava-se Wellcome, ICI, hoje AstraZeneca. Você conhece um pouco de remédio. Conheço. E fui gerente, diretor de marketing do jornal povo, do sistema povo de comunicação, não fui só do jornal. E aí o Valdetário, não sei... Sistema povo que envolve a rádio e a televisão. Rádio e a televisão e jornal. E aí o Valdetário me convidou e eu comecei, participei ativamente das duas campanhas do Valdetário. Então, quando foi nessa agora, eu me distanciei, que depois, se você quiser, eu explico porquê. Não, mas eu quero agora. Ah, você quer agora? Agora, por favor, fique à vontade. Doutor Valdi, com a palavra, presidente da Comissão de Direito de Família há quanto tempo? Eu sou presidente da Comissão de Direito de Família por três mandatos consecutivos. Por quê? Eu já ia perguntar. Por quê? Vou lhe explicar. Não existia a Comissão de Direito de Família no ABIN. Porque ninguém ligava para o Direito de Família. Quando eu comecei a fazer Direito de Família no Ceará, só tinham duas pessoas que podiam se dizer que eram estudiosos do Direito de Família. Era o doutor Frisciante Carvalho. Pai. Pai. E o doutor Cid Carvalho. Pai. Pai. É, é o Cid Carvalho. É, pai e o Romulo. Dois civilistas. Na verdade, dois grandes civilistas, né? Não é o Roberto Carvalho, é o pai. O pai. O senador. O Cid Carvalho. E aí, eu vi aquela oportunidade, até porque passei a me identificar com a matéria. Eu digo, rapaz, eu não gosto de penal, eu não gosto de tributário. Para mim, negócio de Direito de Tributário nem é direito. Eu via, eu tinha essa visão. E aí, o Direito de Família, por ser mais humano e combinar mais com a minha formação e com os meus valores, eu digo, olha, eu vou começar a fazer só isso. E também por uma questão de posicionamento de mercado. Aí se especializou. Me especializei. Bom, e aí, quando nós trabalhamos na campanha do Valdetar, elegemos o Valdetar a primeira vez, foi uma campanha difícil, o doutor Arinaldo era, como eu costumo dizer, o eterno candidato. O doutor Arinaldo era a outra parte e nós parece que vencemos por... Isso antes da traição, antes dele passar para o outro lado. Ele era oposição, era oposição. Trinta e sete votos. Trinta e sete votos. Trinta e sete votos. Ele era oposição. Trinta e sete votos. Que foi lá ainda no Náutico, né? Aquela eleição e tal. E aí conseguimos eleger o Valdetar e o Valdetar me disse, Marcos, você devia criar a Comissão de Direito de Família. E aí eu criei e fui ser o presidente, porque não tinha ninguém. Só tinha eu. Ninguém queria. Ninguém queria. Aí depois foi que veio um advogado, filho de uma juíza, doutor Tiago, filho da doutora Ângela Sobreira, que depois passou a ser juiz de família. O Tiago me pediu e ficou eu e o Tiago na Comissão de Direito de Família. Duas pessoas. Passamos o primeiro mandado do Valdetar desse jeito. O segundo também foi a mesma coisa. E o terceiro, o candidato do grupo que estava com o Valdetar, na época, o candidato natural era o professor Júlio Ponte. Que foi presidente da Caça. Foi presidente da Caça. Ele está desaparecido. O professor Júlio... Tem um bocado em que colégio é nosso que desaparece, que só aparece nos três empresas. Pois é, o professor Júlio era o candidato natural. Por quê? Porque um homem que já vinha de uma experiência em OAB, em política de ordem, o professor Júlio já vinha de experiência de política, bem do gremio do Colet-Searense. Grande presidente, o gremio novo. E aí... Alfredo Marcos está assim... Ah, não. É a Sônia Baima. A pessoa que era Alfredo Marcos. É a Sônia Baima. Boa noite, Sônia. Boa noite, Alfredo. Continua. Pois é. E aí o professor Júlio não quis ser candidato do grupo, porque não quis se afastar da Unifor. Porque nós mostramos a ele que precisava viajar, precisava visitar os advogados. E ele tinha tempo. É, tinha que ter tempo. E ele, olha, eu não posso me afastar, porque é meu trabalho e tal e tal. E ele resolveu, então, partir sozinho, usando as ferramentas das redes sociais e tal, e ficou em terceira posição. Depois que o professor Júlio renunciou, não quis ser o candidato, renunciou, não quis ser o candidato, aí apareceu o nome do doutor Ricardo Bacelá, que era o vice-presidente do Valdetário. doutor Ricardo, um homem que tinha feito um excelente trabalho na coordenação das comissões, um trabalho nas escolas, com aquela cartilha do advogado, e um homem muito polido, muito... Homem das Artes. Homem das Artes e tal. Mas aí o doutor Ricardo, por razões pessoais, disse, não, eu não quero ser presidente do AB. Não quero. Não quero, eu prefiro ir para o Conselho Federal, porque lá eu posso lutar pela cultura, pela advocacia, que é a minha área que eu gosto, pela música, pela poesia, pela literatura, e aí ficou o vácuo. E aí foi mais ou menos parecido com o que houve com o Leitão na época da sucessão do palco. Apareceu o nome do Marcelo Motta, que eu imediatamente me opus. Por quê? Você é o nome do Marcelo? Adoro o Marcelo. Como colega, admiro como pessoa, mas não...